As coisas vulgares que na vida não deixam saudades Só as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembrava-se ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E outras de quem nem o nome lembrava-se ouvir A chuva me leva, meu rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já é um perco E o meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor suba, chuva há instantes Morrerá A chuva, o vinho e o louro, meu segredo à cidade E acho que ele bate no vidro trazendo a saudade A chuva, o vinho e o louro, meu segredo à cidade A chuva, o vinho e o louro, meu segredo à cidade A chuva, o vinho e o louro, meu segredo à cidade E o meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor suba, chuva há instantes morrerá A chuva, o vinho e o clão, o meu segredo é a cidade E és que ele bate no vidro trazendo a saudade E és que ele bate no vidro trazendo a saudade